Boa noite, o programa de hoje abre a roda para um grande samba-enredo. No centro da nossa conversa, um jornalista que transbordou de sua profissão e tornou-se o biógrafo oficial da cultura popular carioca. Sérgio Cabral nasceu no subúrbio de Cascadura, tem 74 anos, muito bem vividos ao lado de sambistas, cantores, artistas, autores e atores de uma era de ouro da música, do carnaval, do teatro no Rio de Janeiro. Tem mais de uma dezena de livros publicados, botei alguns aqui em cima só para enfrentar, porque são lindos, além do mais, está aqui, Ataúfo, Alves, Antônio Carlos Jobim, Elisete Cardoso, Nara Leão. Então, como eu estava dizendo, entre eles, esses que contam a vida e a obra de grandes músicos nossos, Ataúfo, Pixinguinha, Tom Jobim, Nara Leão, Elisete. Cabral foi um dos fundadores do Pasquim, um semanário de humor e cultura que fez história nos anos da ditadura militar e, por isso, passou dois meses na cadeia. Hoje, político aposentado, torcedor apaixonado do Vasco da Gama e compositor bissexto, ele se considera o menos conhecido da família, já que seu filho é o atual governador do Rio de Janeiro. Para conversar com o Sérgio Cabral estão comigo o jornalista e crítico musical Tariq de Sousa e Alberto Vilas, diretor de jornalismo do Sistema Brasileiro de Televisão, SBT. Estão aqui também os titulares do Roda Viva, os jornalistas Paulo Moreira Leite e Augusto Nunes. Hoje, excepcionalmente, o cartunista Paulo Caruso, titular do Roda Viva, está ausente do programa. Ô, Sérgio, muito obrigado pela sua presença aqui entre nós. Mas eu sei que você está lançando mais um livro, A História das Escolas de Samba Cariocas. Eu escolhi esse tema para iniciar a nossa conversa, mas não vou resistir e vou ter que colocar uma coisinha antes. Acabei de dizer que você hoje já não se considera o Cabral mais importante, você tem um filho governador, que nos últimos tempos andou sendo batido, criticado. Eu queria saber se você consegue manter a isenção do jornalista numa situação dessas e ter um olhar analítico, crítico e até discutir com o seu filho essas questões ou, nessa hora, fica tudo muito bagunçado, o filho é filho e você amolece, acha que ele tem razão e acabou? Não, eu entro jornalista e entro pai. E eu estou solidário com ele. É isso. Absolutamente solidário. Meu filho, eu estou convencido que meu filho foi o melhor governador que o Rio de Janeiro já teve. Por quê? Porque é o que está fazendo umas coisas, está pegando um Estado degringolado, com as finanças lá embaixo, sem investimento, as empresas saindo, uma violência danada, todo mundo com medo e transformando um Estado que está recebendo, é o Estado que mais recebe investimento no Brasil, enfim, a violência está combatida com grande competência, com grandes resultados, enfim, e as finanças estão arrumadíssimas, tanto que foi o primeiro Estado brasileiro a ser reconhecido por essas agências internacionais que dão nota e tal como um Estado de finanças absolutamente equilibrado. De maneira que eu estou feliz, acho que eu conheço muito bem meu filho, sei que ele é uma pessoa honesta, honrada, então eu estou absolutamente tranquilo em relação... E aí você se machuca quando você ouve, lê as críticas, ouve as críticas? Eu costumo brincar com meus amigos e dizer assim, não deixa seu filho ser candidato a governador. É realmente uma aflição da nossa. Se acordar de manhã, pegar o jornal e encontrar, enfim, aquelas chateações, realmente dá... Mas você chega a se surpreender, Sérgio, porque você foi político, né? É, mas eu fui um político meio medíocre, né? Fui um modesto vereador. Enfim, até andei fazendo umas coisinhas, não me arrependo não, mas nem se compara. É verdade, quer dizer, quem está numa posição dessa está no centro da polêmica, né? Aquela história, né? Quem está na chuva está se queimando. E como é que é a descoberta? Como é que o senhor fez? O senhor foi político, o senhor foi vereador, participou da resistência da ditadura, e também o senhor descobriu que o senhor tinha um sujeito que ia virar governador e que virou governador. Quer dizer, como é que é descobrir que o seu filho é isso? Como é que é isso? Olha, eu descobri que eles teriam vocação, tinham vocação para a política desde menino. Isso eu descobri, porque, enfim, houve vários momentos que essa coisa se revelou. Uma delas, ele era menino ainda, bom, eu vejo, eu via na escola, ele era sempre líder, ele era sempre o cara do Grêmio, aliás, foi até expulso de uma escola, por causa disso, de um colégio, ela até estudou, porque queria fazer jornal, aquelas coisas. E eu me lembro que ele, com 14 anos por aí, ele, influenciado por mim, inclusive, na época, mas principalmente por amigos, ele entrou no Partido Comunista. E eu o levei a um jantar comemorativo de um aniversário do Partido Comunista. E estava lá, então, e estava lá, por acaso, um fundador do Partido Comunista, um velhinho. O Partido Comunista foi fundado em 1922. Tem que ser velhinho mesmo, né? É, isso é década de 70, por aí. E aí o velhinho fez um discurso lá dele. Aí chegou um cara, falou assim, olha, já que falou o mais velho, agora fala o mais novo, o Serginho. E eu pensei, eu recebi aquilo, uma piada. Mas eis que o Serginho se levanta e faz um discurso. E eu fiquei em pânico, né? Fiquei em pânico, porque ele ia aí, começou, ele dizia, porque esse ano nós estamos comemorando uma churrascaria, era uma churrascaria, mas no ano que vem tem que ser no povo, no aeroporto. Aí falei, não tem jeito. E o Sérgio Cabral Filho gosta de música? Gosta, gosta. E tem um gosto mais amplo do que o meu, mas gosta. Gosta muito. Ele, mas só para completar a tua pergunta, eu fui vereador porque ele me empurrou para ser vereador. E foi partido, não? Nada. Não, eu fui muito chamado. Foi muitas vezes, desde a época do Pasquim que me chamavam. E eu dizia que não ia porque eu ia ser caçado. Falei, para que eu vou ser eleito e vou ser caçado? Eu não tenho. Mas foi isso, foi até 82, quando também, na época o MDB, e eu acabei me treinando a tanto. Mas a campanha foi coordenada por ele e quando eu assumi ele foi ser meu chefe de gabinete. Eu tinha 19 anos de idade. A prisão foi fácil ou você teve, nesses dois meses preso, você tem más memórias? Tenho, não. Nenhuma boa memória eu não tenho. É possível, mas... Claro que eu tenho histórias pitorescas, brasileiras, tem algumas que aconteceram. Imagina, um grupo do Pasquim preso, imagina que aconteceram coisas. O que aconteceu? Tem várias, já contei algumas. Paulo Francis cantando. É, Paulo Francis cantando. Tinha essa. E tinha também... Tem uma... Bom, nós éramos dez. Depois fomos separados, alguns foram libertados. Mesma cela, Sérgio. É a mesma prisão, a mesma cela. O Sérgio, qual foi a alegação da prisão? Nunca houve. Prenderam por quê? Nunca houve nenhuma alegação. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Entraram na sua casa, te pegaram e levaram. Não, no meu caso, não. Bom, então eu vou falar da prisão. Então, assim, eu estava em Campos, lá no Norte, lá no Rio, para fazer uma palestra sobre o Pasquim para a faculdade de Direito. Eu e o Fortuna, nosso, meu inesquecível amigo maravilhoso, Fortuna. E saímos da palestra, os estudantes nos levaram para um clube em Atafona, que é uma praia distante, 40 minutos de Campos. E passamos à noite, lá nesse clube. De manhã, eu estava na piscina, estava ótimo, estava curtindo aquilo, até que veio uma pessoa e disse, ó, sua mulher telefonou para o jornal, monitor campista. E pela época, telefone era uma coisa complicada, e pediu para você ligar para a casa urgente. E eu, botei a roupa e tal, fui pegar uma carona e fui até os 40 minutos pensando o que terá acontecendo. Aí pensei, estava o sol danado, na época eu morava no Leblon, a 10 metros da praia, meu filho governador tinha 7 anos, Claudinha tinha 6 e Maurício tinha 5. Aí pensei, vai ver que um deles morreu afogado. Aí, por isso, bateu em mim, e eu só pensava nisso. Falei, meu Deus do céu, será que eu... Você nem me associou nada à política? Uma tragédia, nada, nada, nada. Só pensava nisso, ai, meu Deus, será que eu vou falar com um filho meu? Aí, por... Qual deles? E foi aquela coisa, até, como dizem, goleando de 40 minutos, até que eu cheguei no jornal, fiz a ligação, aí minha mulher atendeu, falei, Magalinho, o que é que houve? O exército invadiu o Pasqui e estão atrás de você. Falei, ai, que alívio. Quero dizer que a prisão foi inicialmente uma boa notícia. Aí você se apresentou. Não, é porque o Paulo Franço telefonou lá para o jornal, que eu ia no jornal, quer dizer, eu ficava em volta do jornal, não ia no jornal porque eles iam me pegar, mas eu ficava nos bares, me dirigindo, na época eu era o diretor do jornal. Pasquim? E aí o Franço ligou dizendo que o comandante lá do quartel tinha dito para eu e o Jaguar, que era o sub-editor, como eu era o editor, ele era o sub-editor, nós dois irmos para prestar depoimento, porque só precisava isso para soltar todo mundo. E nós fomos. Caímos nessa conversa do comandante e ficamos lá doidão. E também quando soltaram, não deram explicação nenhuma? Também nenhuma. Soltaram dia 31 de dezembro. Mas foi assim, uma coisa, logo depois do AI-5, não é? Foi, foi, é. Não, a prisão foi em 69, não foi? O AI-5 foi setembro... 13 de dezembro de 68. Nossa prisão foi em novembro de... 69. 70? 70, exatamente outra coisa. Sérgio, mas não foi a alegação, não foi uma alegação musical? Não foi por causa de eu também, que era o Mocotó, aquele desenho de Jaguar na capa? Tinha, tinha, essa é uma das versões que surgiram. Mas essa versão era para o aumento da nossa prisão. Seria mais rápido, ficou maior, porque quando nós estávamos presos, saiu isso, Patrinho, com o Dom Pedro, que sabe o que você tem? Não era um Mocotó. Eu quero o Mocotó. Aí a frase que eu queria... Ou Sérgio, eles, os oficiais lá, os carcereiros, te interrogavam? Você foi interrogado? Interrogavam algumas vezes, eu fui algumas vezes interrogado. Mas era um interrogatório civilizado, bruto, como é que era? Civilizado, civilizado, e com momentos meio desagradáveis. Mas, por exemplo, surgiu o boato de que nós seríamos trocados por um embaixador, um desse, não me lembro, sou alemão ou suíço. E aí eles fizeram exame de corpo de delito. Então, ficamos nus, fomos fotografados nus e ouvimos piadinhas. Essas fotos estão em algum lugar? Em algum lugar, eu quero que elas sumam. É a favor do sigilo. A redação presa, o jornal continua saindo, né? Não, nem sempre. Quer dizer, houve um momento que ele parou. Ele parou, foi proibido de sair. Ficou uns... Acho que se passaram bem uns 20 dias sem sair o jornal. Diminuiu muito a qualidade. Aí saiu há muito. Inclusive, os primeiros, foi uma coisa feita com muito sabedoria. Depois da prisão. Mas aí ficou um tempão sem jornal, sem sair, até que foi autorizado. E aí, houve uma mobilização de solidariedade. Que bom, quando esse jornal chegou lá na prisão, eu chorei, feito um doido, né? Porque, olha, sem exagero, tinha 200 pessoas assinando o corte. Mesmo fazendo três, quatro linhas, só para dizer que estavam ali. Eu fui um deles. Você, um deles. Roberto Carlos, Gerardo Carlos. Todo mundo. Todo mundo, todo mundo. E um grande jornalista, do meu querido, que foi o pai que eu não tive, Prudente de Moraes Neto. Eu falo o nome da tela para chorar, como eu amo esse homem, Prudente de Moraes Neto. Presidente da Abin. Presidente da Abin. Ele foi um. Aliás, contou uma história minha, por sinal. Agora, só retomando, você falou, primeiro ficaram nus. Como é que se dava esse processo civilizado de interrogatório? É, não, aí... Civilizado, você quer dizer, não espancado. É, sem espancado. Isso não houve, não. Não houve, não houve pancada, não. Mas havia uma técnica ou era uma coisa... Não, até eu ficava impressionado, porque eles estavam bem informados em algumas coisas. Por exemplo, eu, em 67, eu cobri o Tamaraty e fui cobrir uma conferência de presidente da América, da América, inclusive o presidente dos Estados Unidos, que era Lyndon Johnson. E nessa... Na época, eu tinha a minha de avião. Então, eu queria voltar no avião da Vale, que eu confiava mais no avião da Vale. Daí, eu precisava comprar passada, mas eu não tinha dinheiro. Então, eu fui ao... A conferência foi em Punta del Leste. Eu, aí, fui ao Cassino, joguei e ganhei. Ganhei muito dinheiro, como nunca ganhei na minha vida. Muito dinheiro, bem, muito dinheiro. E aí, aquele dinheiro ao todo, bom, fui para Montevideo e ofereci almoços e jantares aos exilados. E passei a minha noite de Natal na casa do João Goulart, presidente. Eu, o João Goulart, a mulher dele, Maria Tereza. E, se eu não me engano, mais ninguém. Eu não me lembro se tinha mais ninguém. Até eu fiquei pensando, olha, esse cara, dois anos atrás, estava há três anos, estava sendo homenagem a essa... Nesse momento, estava... Era o Brasil, né? Era o Brasil inteiro. Boas festas, bom Natal. E ali, estava... Na solidão. Na solidão. Aí, passei a noite de Natal lá. Pois bem, quando estava preso, ele me perguntava. Ele sabia. O que você foi conversar com o João Goulart na noite de Natal? É porque o João Goulart, eles vigiavam mesmo, né? Era seguido, era... E eu lembro também dos exilados, também eles soberam. Mas eu falei, eu pagava, o almoço foi, mas eu, eu... O Sérgio, vou entrar lá na história das escolas de samba cariocas. É possível dizer, por exemplo, que numa escola de samba estão presentes todos os ingredientes que formam a sociedade carioca? porque você tem sambistas, compositores de talento, ritmistas negros, passistas brancos, você tem a pitada de sensualidade, uma relação intimíssima com a contravenção organizada, representada pelo jogo do bicho. Você diria que essa mistura, essa é a composição cheia de bom humor da sociedade carioca? Olha, seria uma resposta polêmica, só que muita gente ia protestar, dizendo que não é bem isso e tal. Agora, as escolas de samba são assim, as escolas de samba são assim, não eram, porque antigamente... Não eram até quando? Até década de início de 60, aí foi mudando. Elas começam a se transformar. Foi até que aconteceu uma coisa curiosa, para quem gosta de espetáculo, é que as escolas de samba começaram a ser descobertas pela classe média, já no final da década de 50. E até o público, uma boa parte do público era de classe média. Até então, elas desfilavam onde, por exemplo? Desfilavam na Avenida Apresenta e Vargas. Mas a classe média não se interessava. Não, não, não se falava em desfilar. Mas aconteceu o seguinte. Quando a classe média descobriu como plateia, resolveu participar. Resolveu participar. E aí aconteceu aquela coisa. Primeiro, uma mudança na própria escola de samba, porque o que faz o espetáculo não é o autor, é o público. Não é o público que faz o espetáculo. Então, as escolas de samba foram se adaptando ao gosto. Por exemplo, as alegorias eram feitas por pessoas do morro, por artistas do morro. Então, aparecia aqueles santos do bom, tudo assim, o Duque de Caxias. E aí, não, depois começou a aparecer o pessoal da Escola Nacional de Belas Artes e tal, fazendo uma coisa... Mas só se profissionalizar, você diria? Quem fazia o papel que hoje corresponde ao do carnavalesco, Sérgio? Quem organizava? Na época, eles chamavam artista. Artista. Havia o artista. A primeira, primeiríssima Escola de Samba, que não foi Escola de Samba, foi Bloco, mas que ganhou o título de Escola de Samba, acabou por causa de uma briga com o artista. Com o artista. O artista sempre foi... E qual foi o motivo da briga, assim? O que foi? Dinheiro. Grana? Parece que sumiu o dinheiro, houve um desvio lá. E hoje, quando a gente vê o carnaval, qual é a sua opinião? Você acha que o carnaval está melhor, está pior, está chato? Eu acho que mudou. É? Mudou. Mudou, é... Mas não, não... Eu sou um pouco... Carnaval é o campo mais fértil que existe para o saudosismo. Tá. Mais fértil. Aliás, eu descobri isso quando... As marchinhas? Não. O Olavo Belac, que gostava dos carnavais antigos. O João do Rio gostava dos carnavais antigos. Os carnavais antigos eram melhores. Você não gosta de carnaval antigo, então? Aí eu percebi que as pessoas ainda não têm... Quando você fala carnavais antigos dessa gente, você está falando de entrú, né? É, eu entendi. Século XIX. O Olavo Belac, século XIX. Isso aí um pouco é a tese do filme do Woody Allen, que vai para um passado e aí o que chega no passado, tem gente que gostava do passado. É, no passado. Eu acho que o Woody Allen anda me lendo, porque eu escrevi sobre isso. Agora, Sérgio... Eu percebi... Só para completar. Eu percebi que as pessoas não tinham saudade dos carnavais antigos, e sim dos seus 18 anos. A sua juventude. Mas, Sérgio, tem um extremo aí nessa história, que é o seguinte, se você, por exemplo, vai para a Alemanha, ou se você vai para um lugar desse, você não pode participar de uma coisa folclórica lá. E aqui, hoje em dia, a pessoa compra na Holanda ticket para desfilar na escola de samba, já recebe o kit comprar, não sabe nem o que é aquilo. O que você acha disso? Péssimo. Terrível. Porque as escolas estão cheias disso. É vendido no mundo inteiro. O sujeito chega lá, não sabe o que está acontecendo. E aqui no Brasil. E atrapalha. Porque um dos elementos do... E atrapalha o desfile. ...do que eles chamam de espetáculo é a dança. Então, as pessoas têm que, ao desfilar, têm que mostrar uma certa bossa na dança. Se não souber fazer isso, aí eu fico até meio racista, porque eu acho que branco atrapalha. Tem homem, principalmente homem e mulher. Não é saudosismo, não é, Sérgio. A figura do passista desapareceu. É, não dei mais. Mas, gente, tem que ver o outro lado. Nunca fez tanto dinheiro, nunca trouxe tanto turismo, nunca foi tão divulgado. Nunca trouxe tanto público no mundo inteiro. É, exatamente. Eu, realmente, coleto o consumo, já não entendo mais nada. Aí eu... E o samba está melhor, está pior. Não tem uma questão que está faltando boas músicas no Carnaval? Os sambas não eram melhores? Não, havia... Sendo nostálgico. Não, o samba de Carnaval acabou. Não existe mais. Isso acabou. Eu fiz o espetáculo. Agora, é com esse que eu vou, que é só sobre samba de Carnaval. Que era aquela... Samba que os cantores faziam para os cantores cantarem. Quer dizer, eu fiz com Rosa Maria Anaúja. Não posso esquecer a minha parceira, que é em Perdoado. Acabou quando? Acabou final da década de 60. E não foi um pouco... Eu me lembro ainda de... Olha aqui. Eu gosto de me dizer... Ah, é viver... Não, não, não. Ainda... Como é que é? Máscara negra? Pérola negra? Não, mas máscara negra é marcha. Já não é marcha. É marcha. Mas, Sérgio... Mas a música de Carnaval estava acabando também. O Augusto falou aqui de marchinha. Por que você acha que a marchinha morreu? Porque todo ano eles tentam ressuscitar, vai renascer, vai renascer, mas nunca renasce, né? E o espetáculo foi um tremendo sucesso. Roberto, você que é um especialista, você me ajuda a decifrar esse troço. Porque eu adoraria que voltasse... Então, eu fiz um espetáculo chamado Sassaricando. Que foi um... Que foi assim, né? É, mas agora está no sexto ano. Sexto ano. Então, é. Mas, pois é, as pessoas vêm, choram, e não só os velhos. São pessoas de todas as cidades. E todo mundo adora a marchinha, né? E todo mundo adora e lembra delas. Por que no Carnaval? Porque eu preciso das emissões de rádio e das emissões da divisão. Há um concurso de marchinha que o Perfeito Fortuna faz lá no Rio de Janeiro. E faz assim, 1.800 candidatos. E são boas. Algumas maravilhosas. E o final é transmitido pelo Fantástico. E acaba. Nunca mais se fala nessa marchinha. Mas, escuta, será que não é por causa do bate-cum que é necessário para levantar a avenida? E que aí as pessoas ficam trabalhando aquele tipo de música? E a marchinha não é uma coisa mais de salão? Não é? Não, porque é dos blocos. A marchinha pode ser. Pode ter bate-cum à vontade. O Gonzaguinha emplacou aquela música o Preto que satisfaz, que era uma marchinha. É, marchinha, né? Mas agora... A marchinha só que estava ligada à disco music, né? E as frenéticas cantaram, e aquilo foi um sucesso. Agora, Tarek, por exemplo, e isso também no interior de São Paulo está acontecendo, no Rio, os blocos que estão surgindo, eles saem com marchinha. Sai, cantam muito marchinhas antigas. Só as antigas. Gente, deixa eu cobrar aqui. Esse bloco está acabando, eu tenho que cobrar. Você respondeu se a escola de samba é um retrato da sociedade carioca. Porque eu fuzi. Eu fuzi. Então, eu estou retomando agora. Mas você é cruel, você não vai lá. Digamos que é uma parte. É uma parte da sociedade. Não, não representa inteiramente a sociedade, não. Ela representa, por exemplo, quais partes? Ah, e essas que você enumerou, né? Porque a escola de samba, quer dizer, quando a classe média entrou e tal, realmente passou a ter uma certa cara da nossa sociedade, né? Mas o que eu diria ali? De que maneira a nossa sociedade está representada ali? O que me garante que ali está a nossa sociedade? Não sei. Eu confesso a você que eu não sei. Para terminar o bloco, Cabral, você consegue... Você tinha uma birra com funk. Você já assimilou? O funk que você disse não é brasileiro, mas a Brasileirosse. E faz um som muito interessante lá no Rio de Janeiro. Você já assimilou ou não? Não. Não? Não, eu acho insuportável. Mas tudo bem, não posso fazer nada. Eu estou velho, me dá o direito de ficar... Porque agora lá, por exemplo, nas favelas, o samba ficou com os velhos e o funk com a garotada. Que é uma coisa que a música estrangeira sempre usou para mostrar suas superioridades no homem. Sempre usou, desde a década de 30 e tal. O que ela sempre usou? Usou isso o quê? Conquista a garotada. Aquela música é a música dos jovens. E a música brasileira é a música do velho. Mas isso está predominando nas favelas. Eu acho que o samba, que tinha a favela como seu grande reduto... Mas hoje está na Lapa. Está na Lapa de toda a Lapa. Não tem a juventude que está indo para o samba. Mas a juventude mais de classe média. Mas a classe média. Aquela juventude da favela, ela está enfrentando... Ela está com o funk. Ela... São raros jovens de favela que não gostam. E eu acho que o samba na favela, ela enfrenta. Esse problema do funk, o samba enfrenta. Esse problema do funk enfrenta um problema também meio complicado, que é religioso. Está chamando o funk? Ou seja, as religiões que determinaram, certo, pastores, zeitas e tal. Ele chamou o funk de problema, hein? Samba é pecado. Olha aqui, eu vou ter que terminar. É só para concluir. Você está me dizendo definitivamente que a única coisa que te faz requebrar, se mexer, quando você ouve, é o samba. O funk, quando bate um outro ritmo... Não sei que vocês são caretas, pô. Eu estou perguntando um pouquinho. Você não... Paulinho, você quando ouve um ritmo, não se mexe? O samba. Olha que eu duvido de outras coisas aí, Jair. O samba, principalmente. O samba não se... Não te move? Não, não fala nada. Nada? Nada. Só samba? Não. Só samba, não. Até um outro ritmo qualquer, mas... Qual? Sei lá, uma coisa antiga. Rock nem pensar. Não, eu não tenho essa coisa também, não. Mas eu... A minha antipatia pelo funk é que substituí o samba. Eu não tenho samba. Ah, bom. É essa a questão. Bom, nós estamos terminando o primeiro bloco do Roda Viva com o jornalista e escritor Sérgio Cabral. Nós voltamos em seguida. Até já. Até já. De volta para mais um bloco do Roda Viva com o ilustre Sérgio Cabral, o pai. Cabral, o governo do Rio vem instalando as UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora, em algumas das comunidades que eram dominadas pelos traficantes de drogas. E, recentemente, foi no Morro da Mangueira. Ano passado tinha sido no Salgueiro. Para citar apenas duas comunidades ligadas ao samba. Como, na sua opinião, a cultura carioca conviveu com a dura realidade do tráfico? Ah, foi terrível. Foi terrível. Foi... É terrível ainda. Nas comunidades que o tráfico domina... Por exemplo, escola de samba. Tem certa escola de samba, onde a escolha do samba é reto. Sempre foi uma coisa polêmica isso. Mesmo quando o samba e rei não dava dinheiro, era uma coisa polêmica, essas escolas passaram a aceitar o samba indicado pelos traficantes. Porque havia um autor ligado a eles, ou, por alguma razão, os traficantes determinavam, essa aqui que vai vencer. E, Sérgio, você frequentava essas favelas antes? Há muito antes. Pois é. Então, meus filhos, minha mulher, sempre, nós tínhamos um feijoado domingo, nunca, nunca, nunca. Com traficantes. Inclusive, Mangueira, Mangueira. Mangueira, fui perceber na Mangueira a mudança, porque eu ia muito na casa do Carlos Cachaça. Carlos Cachaça era um dos compositores mais antigos da Mangueira, nasceu em 1902. E ele morava ali na rua principal, a Biscoeira, ele morava na parte ainda plana, a uns 80 metros da rua principal. Então, eu chegava lá, soltava do carro lá, do carro, que se eu for, e ia caminhava, entrava para ir para a casa do Carlos Cachaça. Mas, a partir de um certo momento, eu já fui barrado. Você lembra que época? Pois é. Mas, 70, talvez. Agora, 70. É barrado assim, não podia passar. Barrado, é. Quem é? Onde é que você vai? Ah, tinha uma segurança ali. Onde é que você vai? Ou seja, agora... Isso já com... Ah, mas satisfaço a curiosidade pessoal. Eu sempre achei o seguinte, no morro se bebe razoavelmente. Para alguém ter o apelido de Carlos Cachaça, sempre me passa a impressão de que ele consegue beber mais do que o normal no morro. Qual é a origem do apelido? Bom, eu vou te dar duas coisas rápidas. Uma, a mulher dele é uma figura fantástica, menina, menina. É uma mulher engraçada, era irmã da Zica. E eu, Zica, viúva do Cartola. E eu, uma vez, liguei para a casa deles, a menina atendeu, falei, Menina, cadê o Carlos Cachaça? Você está por aí justificando o nome. Agora, outra coisa. Ele não era cachaceiro. Não. Não, isso aconteceu, isso aí, segurando o contato, porque realmente ele não era. Eu nunca vi o Carlos Cachaça bebendo cachaça. Ele encontrou que quando era jovem, estava no almoço qualquer, onde havia cerveja e cachaça. E ele, aquele dia, estava por aqui, tomando uma cachaça. E aí, ficou com a pergunta. E aí, alguém chamou o Carlos. E havia dois Carlos. E um cara falou assim, qual é o Carlos? É o Carlos de uma cachaça. O Carlos de uma cachaça. Aí, Zica, virou o Carlos de uma cachaça. Sérgio, querer bem as pessoas que você retrata, e eu estou falando das histórias que você conta, e estou falando dos seus biografados. Querer bem é a condição sine qua non para se ter uma boa biografia, ou atrapalha muito? Não, não, não atrapalha nada. Não, não, eu quero bem, mas não trato com... Com descendência? Não, não trago. Qualquer um, pode pegar. Eu faço restrições, enfim, que me parecem cabíveis e tal. Não, não, eu vou... Agora, são pessoas que eu amo, realmente que eu amo, né? Mas ele é Pixinguinha. Pixinguinha é... Pixinguinha, além de ser aquele gênio musical que ele foi, ele era o... Ah, ele conheceu. O gênio era um amor de pessoa, sabe? Era uma pessoa... Um cavaleiro, um... Todo mundo gostava dele. Morreu dentro da igreja num batizado. É, exatamente. Santo. Ele morreu como santo, né? E ele... Para ter uma ideia, por exemplo, vou dar duas historinhas dele. Uma é que ele... A mulher dele teve um... Isso já não... Já velha, já. A mulher dele teve um problema no coração, foi internado. E ele... Dois dias depois também teve. E foi internado no mesmo hospital. Mas não queria que ela soubesse que ele estava internado. Então, no dia da visita, ele botava a terno de gravata, que ele ia dar, né? Ah, que bonitinho. Para ir visitar. Bonito. Não é fantástico? Nossa. Esse era o Pixinguinha. E, além de uma coisa boa... Eu conheci muito a mulher dele também. A mulher dele me contava histórias, várias histórias. Então, meu livro foi ela que contou. Foi ela que contou. Uma delas, que eu gosto muito, é que um dia Pixinguinha... Pixinguinha bebia muito. O Sérgio Porto dizia que muito longe do Pixinguinha morrer, o santo dele já teria morrido... Teria morrido esse homem. Tanto nem jogado. É. Mas, aliás, isso foi o último... O pecado, se é pecado, eu conheci também. Mas, ele... E aí, ela estava contando para você... Pois é. Que um dia, eu fui de uma festa qualquer, não sei, e veio de ônibus e me soltou na esquina da rua, que ele morava, na época, a rua Pixinguinha. Era uma rua que ganhou o nome de rua Pixinguinha, pelo prefeito Negão de Lima. E soltou e veio andando. Já era meia-noite, uma hora, por aí. E veio sozinha, assim, e tal. Aí, no meio da madrugada, apareceu lá o policial, três caras, pum, assalto. Revolve na cara e tal. E foram metendo a mão no bolso. Foram pegar o... Pegando dinheiro, tiraram o relógio. Até que o chefe do coelho olhou... Ih, é seu Pixinguinha. Pô, devolve o negócio da Pixinguinha, pô. Falou, desculpa, sua Pixinguinha, pô. Aí, devolveram, foram devolvendo tudo. E aí, o... Depois, o Pixinguinha pegou tudo de volta. Aí, falou... Você não quer tomar cervejinha, não, vai casa, não? Porque é que é negócio de quem bebe, quer ter companhia para... Independente de quem bebe. Ele levou os caras para a casa dele. E o... A mulher dele foi acordada, pegou uma carne assada que sobrou lá, fez um tiragosto, botou cerveja... Conheci no assalto. Então, e foi conversando lá, até de manhã, segundo ela, os caras, o cara, o chefe falou para o senhor Pixinguinha, tenho que ir embora porque o dia vai amanhecer. Tenho que pegar. E a gente não pode dar muita sopa nessa violência aí. Você conta, as histórias que você conta dos seus livros, do Otáufo, do Tom Jobim, da Nara Leão, são histórias maravilhosas. Muito obrigado. Você nunca teve vontade de contar as suas histórias, não, porque você está contando umas aqui para a gente maravilhosas. É, o Almeida Chediac, que era, foi meu primeiro editor, né? Ele queria muito isso, queria que eu fizesse isso. Alguém podia fazer? É, eu pensei, eu contar as minhas histórias, eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem, eu confesso a você que eu fico meio a modéstia, mas eu pensei em fazer aquela coisa do Rodrigo Otávio, Minha Memória dos Outros. Mas aí o Zueini Ventura fez um livro exatamente com esse tema. Mas nesses livros aí, você não teve problema com nenhum herdeiro, nenhum lábio sofá, nenhum bom tema. Nenhum deles. Porque alguns livros aí, hoje em dia, já deram problemas terríveis. É, foram retirados. Mas você pensou em fazer, em ser uma coisa assim, porque há sempre coisas que incomodam as famílias, né? Você fez alguma coisa que foi incomodada. Olha, eu vou ter que dar uma ideia, por exemplo, Tom Jobim, por exemplo, Tom Jobim. Eu escrevi uma pequena biografia do Tom Jobim, quando ele fez 60 anos, que a Odebrecht se encomendou, aquele brinde finiano, e eu fiz na época. E, então, a partir daí eu mergulhei na vida do Tom Jobim. Mas aí ele autorizou. Mas falei com ele, exato, não, ele sabia que eu ia escrever, só que ele era um péssimo entrevistado para quem quer fazer a biografia, porque eu perguntava uma coisa, ele respondia a outra, ele não respondia. Bom, aquela coisa do Tom, o Tom era difícil de... Mas foi o que ele sabia, ele até me chamava de meu biógrafo e tal. Aí morreu, aí eu resolvi fazer, agora eu vou fazer a biografia. Aí eu contei uma história que, se ele estivesse vivo, eu não contaria. Qual é? É uma história boba, é que ele estava nos Estados Unidos e arranjou uma namorada lá. E começou a ensinar a namorada que ia casar com ela. Então passava, saia no carro dela, ia percorrer Beverly Hills e tal, via aquelas casarões. Aí, tinha uma venda, uma casamento, disse, vamos ver essa casa aí. Aí eles entravam e eu falava assim, aqui vai ser meu estúdio, aqui guarda as crianças. A menina foi ficando, pegou comida, né? E era tudo mentira. Então, se eu contasse isso com o Tom vivo, ele ia brigar comigo. Eu me lembro que eu fiz, para a realidade, fiz uma matéria sobre ele, que eu disse que tinha tido gonorréia. Ele ficou chateado comigo. Como é que você fala que eu tive gonorréia? Falei, ué, rapaz, todo mundo teve, eu tive, todo mundo teve. E os parentes não... E a família, no caso? Não, a família não, a família não. Agora, você está dizendo de alguma maneira que o bom biografado é o que já não está mais entre nós. Sem dúvida, sem dúvida. Eu estou escrevendo a primeira biografia de um cara vivo agora, que é o Carlo Manga, que nem é de música, é o diretor de cinema e tal, mas que é um belo personagem e... Está rendendo muitíssimo bem para sair quando. Uma história linda, eu estou pesquisando muito, né? Porque eu fiz muita entrevista com ele, então tem informação que ele me deu que eu tenho que apurar mais. Quanto tempo, em média, você demora para escrever uma biografia? Dois anos. Dois anos. Sérgio, eu queria perguntar uma coisa. O fato de você ser do meio, quer dizer, porque você não é assim um escritor que vem de fora e vai, sei lá, falar com a família, vai para Pau Grande e falar com a família do Garrincha. O fato de você ser quase da turma e, às vezes, ser da turma. É, mas ali é da turma. É, da turma, exatamente. Mas em algum caso, ser quase parceiro ou parceiro, isso ajuda? Isso ajuda a criar a consciência da família? Não sei, não sei. A família não vai... Talvez não. Você vê, ele escreve livros sobre pessoas que também, que ele não conviveu. O Rui Castro, o Rui Castro escreveu um livro agora, uma biografia da... O Rui Castro é um exemplo, não, mas é um problema, não conseguiu sair da rincha ali, né? A Carmen Miranda foi o... Ele fez uma biografia linda, assim, e não conheceu a Carmen Miranda. Aliás, nem eu conheci, infelizmente. Adoraria. Ô, Sérgio, você tentou morar em São Paulo e não conseguiu. Eu morei um ano aqui. Pois é. Você tem... Faz que tipo de análise sobre o samba paulista? Ih, rapaz, eu sou fã de várias pessoas do samba paulista. Agora eu estou... Eu estou muito ligado a um conjunto chamado... Quiteto, preto e branco. Branco e preto. Branco e preto. Branco e preto. Eu gosto muito desses... E tenho os compositores bons. Como é que foi a sua experiência com viver em São Paulo? Ah, foi ótimo. Eu gostei muito. Como gostou muito? Ficou um ano que o senhor voltou com a venda? Eu não sei, mas eu sou carioca. Aí eu... Porque eu sou carioca de nascimento, de vocação e de profissão. Eu só sei escrever, sou no Rio de Janeiro, eu não sei escrever. E você conviveu com as escolas de samba de São Paulo? Aqui muito, muito. Foi. Fui homenageado em algumas, né? Boas escolas de samba. Até em uma delas, eu me lembro que eu fui com a Magali e tal, em homenagem a mim. E chego lá, houve um discurso em minha homenagem pelo presidente da escola. E na hora do discurso, foi a escola de samba unidos em Vila Maria. Certo. Vila Maria. Ficou lá e a nossa homenagem hoje é para esse grande jornalista, o homem do samba, o homem... Sérgio Cardoso. O Sérgio Cardoso, vem cá. Eu queria que você falasse sobre esse disco aqui, que é o som do bico das suas composições com o Rio do Hora. Como é que você se tornou compositor? Ficado no Rio do Hora. Como é que você atravessou para o outro lado o Rio do Hora? O Rio do Hora queria, o Rio do Hora queria, isso em 1972, 73, ele queria, eu estava atrás de um letrista de esquenta. E aí ele falou comigo se eu queria, se eu topava escrever. Aí eu fazia, foi ali, olha... Ele não escreve letras? Não, raramente. Até tem boas ideias, mas normalmente não. E ele aí, eu combinei com ele, falei, faz o seguinte, você me dá três melodias que eu vou, eu vou botar letra. Se você não gostar, você não diz para ninguém, para ninguém, porque eu posso ficar desmoralizado. Aí mandou, e eu fiz. Meninos da Mangueira estava nessa? Não, ainda, mas Minna Vieira veio depois. E, mas foi, a minha primeira gravação foi Maria Creuza, Janelas Azuis. Você passou pela experiência de ator também. Eu faço, eu sou, eu sou biscateiro. Eu fiz, eu fiz vários shows, mas não representando personagens. Fazendo o patrão de Sérgio Cabral mesmo, mas eu fiz vários. Eu fiz show com o Paulinho da Viola, né? Show de temporada, né? João Logueira, fiz com ele. Eu gosto de fazer... Mas me fala um pouco mais aqui do autor Sérgio Cabral. Quando estourou o Meninos da Mangueira, qual foi a sensação que você teve de ouvir no rádio? Maravilhoso. A música toda hora. A música toda hora. Foi a música mais aceitada em 1977, disputando com o Moça, do Vândalo. E você recebeu o direito autoral? Recebeu um bom direito autoral? Como é que foi? Não. Não? Não. Por quê? Porque na época ainda não tinha ECAD. O ECAD melhorou bastante. Você tem uma briga agora contra o ECAD. Uma briga não. Me parece um escândalo grande. Não, não tem escândalo, não. Tem denúncias e tal. E você não tem vontade? Atrás há muitos... Muitos que deve e tal. Você parou de compor? Engraçado, né? Eu parei. E o Hildo me cobra isso. E eu adoro compor. Porque compor, letra, é como você fazer a palavra cruzada. A mesma coisa. Você ouve a melodia, aí você escreve aquela... A palavra tem que caber ali dentro daquelas notas, dentro da métrica. Você conhece música? E depois um pouquinho. Você estudou violão, não estudou? Eu violão, estudei piano, mas não toque nenhum deles. Você toca algum instrumento? Não, aliás, uma das histórias da prisão é exatamente essa daqui. Uma noite, no quartel que estava morrendo, eu e o Geraldo, estavam na porta, assim, sábado à noite, na grade, olhando lá para fora, chegou o comandante, o oficial de dia, para vir conversar conosco, e o capitão era nosso fã, ele estava deslumbrado conosco ali, tão deslumbrado que achou que era uma maldade de nós dois ficarmos lá dentro, e ele lá fora. Então, ele abriu, e nós saímos, e tinha uma escada, ficamos sentados ali conversando, e ele fazendo perguntas, e a Línea Diniz, e não sei o que é lá, aquelas perguntas todas. E até que, ele lá para trás ele gritou, ô fulano, fala, fulano está mandando duas cervejas geladas, três copos, aí, pô, aí, pô, estão lá bebendo, aí, pô, fulano, calma, pega o Sargento Sancho para mandar o violão dele, aí, pô, daqui a pouco vê o violão, ele falou, toca, Sérgio, eu falei, eu não toco, você não toca? Eu falei, não, pô, pensei que você tocasse, pô, como é que você escreve, pô, você não pô, toca, aí, o soldadinho que estava na nossa frente, uma metalhadora, falou assim, eu toco, aí, você toca? Toco, aí, pegou o violão, então, toca, deu o violão, aí, ele pegou a metalhadora e me deu. E começou a cantar um sucesso de Alcio Gonçalves, Goemia, Fibitês, de regresso, e tal, e eu com aquela metalhadora, você ia cantar, foi uma metalhadora, você podia ter saído da prisão em qualquer momento. Mas até que no meio da música, ele viu, peraí, aí eu escolhi a maçã demais. E a Leila Juniz? A Leila, eu estava falando agora, que branco, não é não, eu não gosto muito de branco na escola de samba, isso fala muitos anos, muitos anos, e a Leila foi desfilar no Império Serrano, fazendo a Carne Miranda, e ela falou assim, você vai com raiva de mim, porque eu vou desfilar. Aí eu criei, para ela, eu criei uma teoria nova, não, eu sou contra homem, branco, mulher branca, eu tenho nada. Você sabe, você samba, você sabe? Não. Samba, não. Sérgio, por falar em Pasquim, você disse que é um político fraco, etc., mas eu acho que você é um grande político, porque você veio de Cavalcante na Zona Norte, você é um cara militante da Zona Norte, e no entanto você fez coisas importantíssimas na Zona Sul. Quer dizer, isso só um bom político pode fazer. Você foi um dos criadores do Pasquim, da banda de Ipanema, quer dizer, como é que você conseguiu esse além túnel aí? Quem botou, quem iluminou a praia Copacabana, que é a primeira praia iluminada do Brasil, fui eu. Fui eu, foi iniciativa minha, eu que consegui patrocínio. Quando era vereador? Hã? Quando era vereador? Quando eu era secretário de Esporte e Lazer. Eu iluminei a praia. Não, você vai ver, mas como é que você fez essa? Santa Tereza é a primeira área de proteção ambiental urbana do Brasil, graças a um programa meu, lá no prédio. Essa sua origem popular, você de Cavalcante na Zona Norte, você foi operário, comunista. Essa coisa popular, e de repente você aparece na Zona Sul, você chega na Zona Sul mais tarde, formado. Você acha que isso foi, o que isso representou para você? Foi uma coisa boa? Te trouxe uma outra visão de mundo? Como é que é? Eu tinha um grande amigo, um querido amigo, arquiteto, chamado Marcos Vasconcelos, que aliás, escrevia muito bem. E o Marcos Vasconcelos, uma vez, achou que eu devia ser o prefeito do Rio de Janeiro. Aí ele falou, sabe por quê? Porque você é o verdadeiro Túlio Rebouças. Você é o que liga Zona Norte, Zona Sul. Então, eu guardei isso com muita emoção, até hoje. Mas você sentiu algum preconceito de Zona Sul, quando você se mudou para lá e passou a conviver, etc., porque tem um pouco esse folclore, que o Rio de Janeiro é separado, Zona Norte e Zona Sul. Olha, eu confesso a você, eu vou ser um pouco imodesto, né? É porque eu cheguei a Zona Sul vitorioso, por causa do Jornal do Brasil. A minha página, tanto de Carnaval quanto de Música Popular, fez muito sucesso na Zona Sul. O Jornal do Brasil era um jornal de Zona Sul. Classe A, B, muito pouco. Agora, você saiu de lá numa greve, né? E eu botava aqueles negros lá na capa, assim, na foto. E aquilo fazia um sucesso danado, porque no Jornal do Brasil não tinha isso. Mas você saiu de uma greve, né? Eu sou o único jornalista da história do Brasil, você vê como eu estou hoje botando banca, demitindo do Jornal duas vezes por causa de greve. Fui demitido do Jornal do Brasil em 62, por causa de uma greve, e demitido em 86, do Globo, por causa de uma greve. Então, bota mais um pouco de banca para acabar esse bloco e diz para mim, é essa altura que todo mundo reclama que teatro, teatro é uma coisa complicada, você tem que arrumar dinheiro para ficar um mês, dois meses no máximo, três meses com o espetáculo, e aí você tem esse sucesso de seis anos. Como é que é a sensação de ser um autor de sucesso no teatro? Olha, eu tenho duas razões em relação a essa série de canto. Uma é minha parceira. Minha parceira é muito mais organizada do que eu. Ela cuida muito bem dos interesses, todos os interesses do espetáculo. E eu tenho uma boa produção. O tema, é o nome da empresa, o tema é produtório... Não vai se gabar nem um pouquinho, aqui? Não, eu apenas entrei com o meu... E tem também o Claudio Botelho e o... Ah, bom! Aí, a qualidade tem, tem o Eduardo Ducec, tem o Claudio Botelho. O Claudio Botelho é gênio, né? O Claudio Botelho, o Claudio Botelho... Mas eles têm um espetáculo há seis anos, né? Não, ele é americano, nada. Ele é brasileiríssimo, desde que faz tabatinha e faz a samba, né? Vou entregar outra vez para você. Eles tiveram algum espetáculo seis anos em cartaz? Não sei. Você, de repente, ficou modesto aí? Não sei, mas eu não sei mesmo. Provavelmente não. Bom, eu sei que você estava felicíssimo com o sucesso. E você não explicou qual é a sensação. Olha, você sabe que eu até brinco com Magali e minha mulher, né? Eu, quando estou com problema de autoestima, eu vou ver o Sassaricando. Porque acaba o Sassaricando, aí eu me planto lá da saída e as pessoas me me competem. Agora, isso em todo o Brasil, em todo o Brasil. Tanto no Sassaricando, quanto no É Conheço que eu vou. O É Conheço que eu fiz uma apresentação em Curitiba, naquele teatro do Guairão, lotado, que foi, realmente, eu saí de lá quase o... Com a saída modéstica. Quase um. Não sei lá, o rei da Coca-Cola Preta. Nós estamos terminando o segundo bloco com o jornalista e escritor Sérgio Cabral na Volta Vilas. Você vai começar, tá? Você vai lá e no Vilas. É, nós voltamos daqui a pouquinho. Até já. De volta para o terceiro bloco do Roda Viva com o Sérgio Cabral. Uma pergunta e vou passar para você, Vilas. O marketing político atual tem alguma coisa a aprender com as marchinhas de antigamente? Voltando ao assunto de marchinha. Porque você costuma dizer que ninguém usou a marchinha melhor do que o Getúlio Vargas. O que ele fez que ninguém fez? Não, ele... Ele, pessoalmente, não usou. Mas ele foi um... Ganhou essa parada. A música de Carnaval serviu. Tanto é que no sassaricano tem uma parte só de músicas para Getúlio. No sassaricano, só de marchinhas para... Em homenagem a Getúlio. Tanto quando era ditador, quanto quando foi eleito democraticamente. foi homenageadíssimo pela música popular brasileira. No meu livro aí sobre o Metal ou Fatal tem vários... O DIP também ajudava, inclusive, né? O DIP, quer dizer, na época ajudava a representar compositores, né? O DIP ajudou muito a chamar a atenção do patriotismo, sabe? Dessa coisa do patriotismo. E teve aquela... E também de condenar a malandragem. De condenar a malandragem. De condenar a malandragem, de condenar a boeria. E para homenagear o trabalho. Isso, sem dúvida. Eu tenho duas curiosidades. Você escreveu biografias de figuras exemplares da música popular brasileira. Daqui a 30 anos, você escreveria a biografia de quem hoje? Essa é uma curiosidade que eu tenho. E a outra é a seguinte. Você tem iPod? Não. Não? Não, você sabe. Eu sou igual o Luiz Fernando do Veni, essa mulher que vai ver, perguntou respondendo por que ele não tem Twitter. Porque eu não sei o que é Twitter. Eu não sei o que é Twitter, não sei o que é iPod, não sei o que é... Ah, mas você usa computador. Computador só para passar e-mail e para escrever meus textos. Só. Só mais nada. E você escreveria a biografia de quem hoje? Ah, Siguar, que é o Luiz Fernando. Sem dúvida. Siguar, que é o Luiz Fernando, para mim, é... É o quê? É o Luiz Fernando. testemunha que você acompanhou, envolver aquela questão da guitarra na MPB. É, eu vivei. E como é que você viveu isso aí? Como é que para você isso foi? Eu, na época, eu era contra, você viu que eu não baçava na lista. Eu era contra a guitarra. Você saiu uma passeada? Não, não saiu. Não cheguei a esse ponto. Não cheguei a esse ponto. Mas e hoje? Você acha que aquilo foi um erro? Foi um exagero? Eu acho que aquilo foi um episódio. Porque é um debate real, né? Eu acho que não é nem para elogiar, nem para condenar ninguém porque participou ou não participou daquilo. Porque, imagina, Gil participou e, em seguida, foi o cara que estava no... Para que estava? No entropicante. Em 67, não, antes de 67, fazendo com o conjunto de rock, cantando o Domingo no Parque. Mutante. Que, aliás, é uma música maravilhosa. Maravilhosa. Você falou em Chico Buarque aí? Eu tenho aqui um verso dele que está causando muita polêmica, né? Nos últimos dias aí. Que fala o seguinte. Foi considerado o pior verso. É, que diz o seguinte. Hoje pensei em ter religião de alguma ovelha, talvez fazer sacrifício por uma estátua ter adoração, amar uma mulher sem orifício. O que você acha desse verso? Discutir poesia é uma coisa meio complicada, né? Bom, é claro que eu entendi o que quer dizer com mulher sem orifício. Eu também entendi. Eu também. Amar. Ele quer simplesmente amar essa mulher, né? Não é... É... Mas eu não vou... Olha, eu estou com o Caetano Geloso, uma vez, falando sobre o Chico. Ele dizia assim, porque os dois são craques, né? Os dois estão... Estão com isso, mano. Mas o Caetano, modestamente, falou, olha, o Chico é melhor do que eu, porque ele não escreve uma besteira. Não tem um verso, um verso de graça dele. As coisas dele são todas... E ele realmente, tudo dele é caprichado. Você pode até não gostar de um verso ou outro, como esse, mas ele realmente... O Caetano, às vezes, tem momentos que ele parece mais relaxado, mas... Mas não é demais, não é? Assim, assim... Não é aquele... O samba, ele fala, você está curtindo uma boa. Eu acho que aquilo meio para Caetano, não é... E os baianos te podem curtir numa boa. É, aquilo... Eu acho que para Caetano é pouco, é pouco isso. Caetano pode fazer. O Sérgio, eu não quero... Esse assunto não está esgotado, não, mas eu tenho uma curiosidade ainda quanto a escolas de samba. Eu queria que você me localizasse a origem dos vínculos mais estreitos entre a contravenção, como se chama lá, chamava o jogo do bicho, e a escola de samba. Na minha memória, a primeira figura claramente ligada à contravenção e a uma escola, no caso a Portela, foi o Natal. Foi. Foi ele mesmo. Foi lá que começou? Eu acho que foi, eu acho que Natal foi o primeiro. Agora o Natal... Por que o Natal, o personagem tão da Portela, tão da comunidade que... Quer dizer, eu não consigo identificar rapidamente... Era uma circunstância, ele é. Como o cara que era também bicheiro, era bicheiro. Mas isso foi depois dele. Quem era o Natal? Como é que era essa figura? O Natal, bom, o Natal era de uma família muito ligada à Portela. O Natal era paulista, era paulista. Paulista. É, ele era o Muginho das Cruzes. Foi menino lá por Rio. E era irmão da Vicentina, né? Só que o Feijão da Vicentina, era irmã dele. E tinha o Luzinho, que era dono do bar lá, ao lado da Portela. Era uma família importante, de portelenses. E que era bicheiro também. Ele enriqueceu com bicho. É. E ele, bom, eu me dava muito com ele. Eu gostava muito dele. Muito. Ele chegou até, uma vez, dirigiu Madureira, ele levou Madureira numa excursão até a China, não foi isso? Exatamente, é. Ele, ele, eu tive até uma certa influência numa coisa importante na vida dele, que foi a casa dele. Aquele sobrado, por exemplo. É, porque a casa, ele morava numa casa muito modesta. Eu até, na entrevista que ele deu o Pasquim, ele contou isso, ele confirmou isso. Eu falei pra ele, ô Natal, você só atua a profissão aí, não dá, não tem NBSS, não. Você vai, não tem posidadoria. Você vai, quando morrer, sua família vai ficar sem, fica com sua casinha, pô, faz uma casa decente. Aí ele fez uma casa de quarto. Uma coisa lendária. E aí, é muito engraçado, porque tinha lá um decorador, que é lá, e o Natal, o decorador tinha pânico. O Natal olhava pra ele, e o Pasquim. Quero viajar, ele usava o quê? O que é que ele falava? Não quero viajar isso aqui. E eu vi os caras cuidando lá. E até que ele fez... Aí, a ideia dele, no andar térreo, tinha um desenho dos 25 bichos, do jogo do bicho. Que maravilha. O desenho, logo na entrada, no áudio de entrada, você vê aqueles, feito pelo Pinduca, Paulinho Pinduca, que era o artista lá da quartela. E até me lembra aquela história do Di Stefano, né? Do Di Stefano, grande jogador de futebol argentino, radicado na Espanha, na cadeia de Madrid. Tinha a bola de bronze lá no jardim. E assim, graças viejas. Graças viejas. E eu achava que o Natal ia matar graças viejas. O Passinho, na época, eu me lembro que fez uma entrevista antológica com o Natal. Eu me lembro bem da capa, que era o mês de junho. Aí eles saíram com a capa ser edição especial de Natal. Ô, Sérgio, você falou aqui várias vezes, eu gostava muito dele, eu gosto muito dele, ele é maravilhoso. Agora me diz o contrário. Conta uma pessoa desse universo de quem você não gostou ou não gosta e por quê? Bom, as pessoas que eu não gostei, não gostam, eu esqueci de todas. Não, não faça isso. Não é boa, não é boa. Eu não, não. Mesmo numa avaliação profissional, por exemplo, você pode fazer, escapar por aí. Já falei mal do funk aqui, pô, já estou falando. Foi meu momento de... Ah, de cara... Falou que o Caetano fez um verso que não é, que podia ser melhor. Exato, podia. Ele falou na boa, mas ele falou aí, na boa, né? Na boa. É, também. Sérgio, vou perguntar uma coisa. Você acha que... Você sente falta do Pasquim? Você acha que o Brasil podia ter um jornal? Não, não, não. O Pasquim? O que que você... Eu gostaria que tivesse o Pasquim, mas eu achava que o Pasquim já estava passando, já estava... Eu sentia, não sei porquê, eu estava... Porque eu sentia que havia uma... O tempo estava passando, o Pasquim estava ficando daquele jeito, antigo, e aparecendo outras publicações, o pessoal da caceta, já com outro tipo de humor e tal. só... Você trabalhou no Pasquim, no Jornal do Brasil e na revista Realidade, que são três objetos do desejo de qualquer jornalista com mais de 60 anos hoje. O que que você gosta hoje? O que que você lê hoje? Você vai na banca, você compra o quê? Piauí. É muito boa. Eu lê muito Piauí. lê jornais todos, lê cinco jornais, diariamente. Mas, sem saber, Piauí, as publicações semanais, eu não gosto muito, não. Sente falta do Jornal do Brasil? Por que você não gosta? Não gosto, não me emociona, não me sensibiliza, não... Mas, por uma... Não gosta, eu acho que é uma coisa, uma redação muito fria, eu não sei bem porquê. Imagina, estou dizendo a você que eu não gosto, mas estou... Olha aí. Estou dizendo a você, incrível a você. Sim, e eu quero os motivos, veja você. É. Olha, você escreve, você escreve sobre esporte, associar a música ao esporte, ao futebol, particularmente. Ari Barroso, Ari Barroso, narrava futebol. Vasco. O Vasco. Você escreve... Por que houve sempre essa relação samba e futebol? De onde surge isso? Eu escrevo no Jornal Lance todo domingo. Eu tenho lá uma... A última página lá, há três, há quatro anos, Ademir. Mas... Você é um vascaíno convertido pelo Ademir, como eu, ou não? Só. Não, quer dizer, provavelmente, não sei bem. Aliás, eu preciso ver quem fez os gols. Pelo seguinte, quando meu pai morreu, eu tinha três anos de idade, e logo depois, e deixou a minha mãe comigo e dois irmãs menores que eu. Ela era um filho atrás do outro. E aí, a família do meu pai, que era da Pará de Sergipe, queria nos conhecer, e nos convidou para ir para Sergipe. eu tinha três para quatro anos. Fomos, eu fiquei lá até cinco anos de idade, em Sergipe. Foi alfabetizado em Sergipe. A, B, C, D, F, G, H, G, K, L, M, N, O, P, e quando eu voltei para o Rio, meu tio, que morava, fui para o Maracá de meus avós, onde morava também meu tio, Benjamin, que me perguntou, qual time você quer ser? E me deu a relação dos times. Eu gostei de dois nomes, América e Botafogo. Gostei esses dois nomes. Mas logo em seguida, eu estava brincando no quintal, meu tio falou, Ih, Vasco venceu o Botafogo dois a zero. Eu falei, então, eu sou o Vasco. Foi a maneira mais em glória, por isso que eu não tenho. Agora, por que você virou Mangueira? Você que tem tanta ligação com a Portela. Não, eu sou Portela. Mas eu sou Portela. Ah, você é Portela? Eu sou um portenense que ama a Portela. Bom, aí eu vou voltar. Amo Salgueiro, amo Império Serrano. Principalmente essas quatro. Eu amo essas quatro. E a afinidade, então, futebol e samba e música vem de onde, você acha? Começa onde, você acha? Porque eu fui criado em Cavalcante, que é um bairro que é subúrbio de Madureira. Madureira e a de Assis. Uma das de Assis é Cavalcante. E eu ia, e tinha Portela. Então, a comunidade de Cavalcante ia toda para a Portela. Desfilava na Portela. Dia de Carnaval, na minha rua, eu só via pessoas fantasiadas para o desfile da Portela. Mas eu estou falando em tese grande mesmo. Aí eu comecei a frequentar a Portela. O samba e o jogo vêm de quando? É. Aí, bom. Aí, bom. Teve uma grande escola de samba. Aí teve aquela coisa também fantástica, que as nossas mães, nossos pais, dizem, mas no meu caso, a minha mãe, diziam, ande boas companhias. Aí comecei a andar com pessoas, uma que gostava de ler, outra que gostava de música. E essas pessoas foram me influenciando. de maneira que eu fui. Eu fui descobrindo a música. Eu, na minha adolescência, eu tinha... Eu era fã do Lúcio Alves. Eu era fã do Lúcio Alves. Mas você chegou a jogar futebol? Você foi bom jogador? Mais ou menos. Fui razoável. Eu, se você pegar a gente do meu tempo, vai vir. Você acha que eu sou o cara? Eu levava a jeito. Mas não era craque, não. Agora era a posição. Ponta e direita. Lateral, direita ou ponta e direita. Eu jogava por ali. Quando você faz o check-in no hotel, o que você coloca lá, quando vem assim, profissão? Jornalista. Jornalista. Uma coisa que eu aprendi no seu livro, sobre o Ataufo, que é sobre a Amélia. Que é uma coisa muito interessante, que a Amélia, que era a mulher de verdade, aquela coisa que a gente canta, de boca cheia. E a Amélia é inspirada numa empregada doméstica. Doméstica, é. Ou seja, o sujeito que se inspirava... É uma relação homem-mulher de empregada doméstica muito esquisita, né? Hoje, para nós, o que é o que é? Não, por acaso, o cara que repetia... Como é que foi isso? O cara que repetia isso, como o irmão do Aracíde Almeida... O Almeidinha. Ai, que saudade da Amélia. Isso. Aquilo que era mulher de verdade, isso ele dizia, ele teve um caso com ela. Com a Amélia. Ele teve um caso com a Amélia, que foi empregada da Aracíde Almeida. Mas ele teve caso, ele teve, se eu não me engano... Foi o Arnold Schwarzenegger. Não sei até que ponto. Mas é engraçado isso que virava um grande sucesso, que tem um componente muito de... A mulher aceita tudo, não precisa nem comer. É uma coisa... Achava bonito não ter o que comer. A mulher é muito maltratada pelo samba. Era. Era, né? É isso que eu queria que você falasse. Até década de 50... O Wilson Batista fez aquela, eu quero uma mulher que saiba lavar e cozinhar. Vai cozinhar. Que era a mulher que a empregada. Não, eu estava querendo que as mulheres eram na época. Não, e as mulheres apanharam. Mulher de malandro, sabe assim? Carinhosa de verdade. Quanto mais apanha, tem prazer. Quanto mais apanha ele, tem amizade. Longe dele tem saudade. Vem, vem. A gente vai ao senhor. Que eu dou tudo a você mesmo. Mulher? Vem, vem. Que eu dou tudo a você mesmo. Vai dar. Tem um caralho. Não, não. Amor é o de malandro. Meu bem. Igual a ele não tem. Se ele te bate, é porque gosta de ti. Batei quem não se gosta. Eu nunca vi. Sérgio, você está casado há quanto tempo? Vou fazer 50 anos em fevereiro do ano que vem. Agora, você viveu a Boêmia integralmente. Vivi, vivi. Como é que a sua mulher aguentou? Muito bem. Como muito bem? Ela me aturou. Bom, ela me fez muita companhia. Ah, ela ia junto? Muito, muito. Muito. E também quando fazia, não é boa. Ele nunca foi... Eu me lembro uma vez que eu vim aqui a São Paulo para convidar Chico Boato e outros compositores, Toquinho, para entrar no festival da canção que ia ser inaugurada no Rio de Janeiro. Eu era da comissão organizadora. E fizemos jantar e eu estou lá com o Chico Atero e me cantou a banda que acabou botando na Record. E estava o Gilberto Gil. E a gente conversou muito com o Gilberto Gil, o Gilberto Gil já casado. E Magalhães, minha mulher, perguntou, mas sua mulher não fica chateada? Já são duas, três horas da manhã, você ainda aqui? Aí o Gil falou, não, ela sabe que isso é para o meu bem. É, é... Então, você falou pra Magalhães, sabia que isso era para o meu bem. Por que você acha que não vingam mais festivais de música? Não sei. Esse é um mistério, porque a Globo fez o possível. Pelo menos o que lhe pareceu possível, não sei se... Aliás, como é que foi a sua experiência como jurado de festival? Você foi jurado de vários festivais, alguns importantíssimos, né? Na época da Record e tal. É. Qual foi o mais importante que foi? A67. Aquele que deu o filme, né? E qual foi a música Vitoriosa? Foi o do Lobo E que eu votei no Ponteio Mas Torcendo para o Domingo no Parque Não, acabei de dizer Me arrependi De ter votado no Domingo no Parque E do Lobo, para de falar isso Pronto Não falo mais Onde é que está Na sua opinião Onde é que está a verdadeira alma Musical carioca? Vamos lá No samba No samba canção, na bossa nova Na marchinha, no chorinho, no pagode Onde? Você falou exatamente da alma carioca Você resumiu a alma carioca Então, a escola de samba que tem aquele Aquele blend também é uma alma carioca É, pode ser Agora, Sérgio, você acha que o fato de Nos últimos 20 anos não ter surgido O único samba enredo que ultrapassa o carnaval Tem a ver com o quê? Ah, bom, tem a ver com o crescimento das escolas Que obrigou E tem a ver com essa história dos traficantes A correria Tem a ver com a história dos traficantes Talvez até Talvez até A política interna Talvez E alguma escola ou outra pode ter Mas o negócio do crescimento da escola absurdo Que obrigou a escola a cantar um samba O que é o tamanho ideal para uma escola de samba? Bom, para mim Para você A minha escola é impossível de ter feito É 1.500 pessoas 1.500 Hoje tem 4 mil, 5 Mas não dá O que que falta? Para quê? Para você Para mim? Falta uns 20 anos mais de vida Para escrever mais uns 4 ou 5 livros O Chico é um projeto? Não, não O Chico vou deixar para outros autores Por quê? Ah, porque o Chico foi muito meu Muito do meu tempo Eu prefiro falar dos velhos Qual é o teu próximo biografado? Bom, vai ser a Cid Almeida Ah, sim Você tinha a ideia de fazer um dicionário, né? Da música popular? Com verbetes mesmo? Tinha, tinha Isso passou na minha cabeça Não passou do ao? Começou? Não, não, não É verdade Mas isso é um Alegre meu plano Minhas obras completas São Não acabam nunca Tem E os biografados São Dá vontade de não parar nunca de escrever Olha, eu vou terminar esse bloco Só queria perguntar uma coisa Você disse No comecinho do programa Você falou que Eu estou fazendo bonito para você aqui Olha aqui Isso é só uma parte dos livros Você falou que está com o seu filho Que você não critica Que E que é Enfim É filho Magali reage como? Da mesma maneira Sofre mais do que você? Talvez Talvez Tanto que Há certas coisas que saem em jornal Que eu até escondo dela É mesmo? É Filho e Vitória Não, não precisa saber Mas ela sofre Ela Ela sofre Agora já que você falou do livro Só para dizer que Esse ano Já saem Dessa editora Dois livros Meu Um sobre escola de samba Aquele que eu citei Escola de samba do Rio de Janeiro E sai um chamado Que eu lancei já há algum tempo Mais esgotadíssimo Chamado MPB Na Era do Rádio Que é um livro pequenininho Uma pequena história Da música Enquanto existia o rádio Uma história do rádio E da MPB Muito bem Termina aqui o terceiro bloco Do Roda Viva Com Sérgio Cabral Nós voltamos em seguida Até já Estamos de volta Para o último bloco Com o jornalista Sérgio Cabral Cabral, nesse bloco A gente faz um balanço Do programa Vamos dizer assim Começar pelo Tari Tari, o que você achou do programa? Faltou alguma informação? O que você quer colocar? Eu acho que faltou muita coisa Porque o Sérgio Cabral é um mundo, né? Uma das coisas que eu gostaria Que você falasse, Sérgio É do produtor de discos Quer dizer, como é que você saltou Do crítico para o outro lado? Produziu o disco do Baden Disco do Cartola Como é que foi isso? Qual foi a sensação? E qual foi o medo também De receber críticas negativas? Inclusive você foi audacioso De colocar o Baden para cantar Porque o Baden como cantor Cai entre nós Depois você responde Vilas Eu tenho uma curiosidade Assim, você quando fez 70 anos Você doou o seu acervo Eu queria saber Qual foi a maior preciosidade Que você tinha Que você doou? Augusto Nunes Achei muito agradável a conversa Só não vou fazer pergunta não Para dar tempo até ao Sérgio Para responder as outras Vou insistir em que o Sérgio Publique essas histórias Que ele tem Ou numa autobiografia Ou numa biografia Feita por alguém De quem você goste Paulinho Moreira Leite Eu gostei muito da entrevista A impressão de que eu lendo Seus livros Eu não li todos Mas é sempre essa Sempre boa Eu gostaria de você dizer assim Você escreve do que você gosta De quem você gosta Você pode até ter críticas Mas você gosta dessas pessoas Eu acho que isso é importante Uma pessoa que está ali Não é neutra na história Ela toma um partido Que eu acho que é um partido Bom É isso que eu queria comentar Não tenho pergunta não Seus minutos Bom Eu me tornei produtor Graças a Martinho da Vila Porque Quando eu voltei De São Paulo para o Rio Eu levei um tempo Para me empregar E o Martinho da Vila Não sei se foi por causa disso Mas o Martinho Mas ele falou Você não quer ser produtor não Eu digo Mas o que faz produtor? Tudo isso que você faz Só que você vai fazer no estúdio Eu achei que era Um bom resumo E fui Então fui trabalhar Na SA E fui produtor Isso foi em 72 73 73 E aí foi até 1981 Você fez o disco Nelson Cavaquinho lá Não fez? Fiz vários O Tiangô O Dona Ivani Lara Eu fui para a Warner também Fiz lá Fiz muitos Muitos Liscos Que eu gosto De ter feito Cartola Cartola e tal Você falou um troço Que eu não vou esquecer A sua doação para o México Ah, foi Realmente Porque eu passei minha vida Fazendo o meu acervo Aliás, eu preciso muito dele Para viajar Para trabalhar Mas eu pensei Bom, 70 anos Já é a idade das pessoas Terem um troço qualquer Pode parecer que eu Tenho um troço qualquer E esse troço vai para o monte Aí pensei Vou andar para o Museu da Baixa do Som Do Rio de Janeiro Que é uma instituição Que eu me envolvi desde cedo E fiz a doação Tem coisas fantásticas Manuscritos de artistas De compositores Tem contratos A peça mais valiosa Como perguntou o Vila Um feito Talvez seja Às vezes é difícil você medir Mas eu tenho, por exemplo Eu tenho o cartão Do cartório Do Noel Rosa Em que ele reconhecia a firma Coisa assim Você não pensou em vender o acervo? Muita gente hoje em dia vende Vende, vende Mas eu não quis não Eu achei que Eu vou dar uma Eu não sou candidato a nada Mas eu achei que era melhor Eu dou o pulpo Você foi o idealizador Do Zicartola Não foi isso? Não Fui um dos Dos participantes Me envolvi lá Com os sembistas Cartola Nelson Cavaquinho Zequete Somos Zequete Essencialmente E o maior silva Mas com Hermínio Baird Carvalho E Albino Pinheiro Nós formamos Um time Que levou o Zicartola Eu espero que você tenha gostado Do programa Aí quero cometer Uma inconfidência Onde estão as suas Históricas Fantásticas Famosas Olheiras Você sabe o que é um mistério Para mim? Quando eu fiz 40 anos Eu me lembro que fiz uma festa Que acabou repercutindo Nas revistas semanais Porque foi na noite Que chegou a notícia Da demissão do Walter Clark Da TV Globo Que foi um acontecimento Na época Então As pessoas que escreviam Na Veja Na Istoé Estavam falando Estavam na festa Do César Cabral Aí O negócio da olheira Estavam As suas olheiras As suas olheiras Indianas Agora Até aí Eu dormia muito pouco Mas a partir Dormia pouco Porque não conseguia dormir Ou porque tinha coisa Para fazer Não, dormia muito tarde E trabalhava muito Eu juntava boemia Com trabalho Nunca fui de trabalhar pouco E nunca fui também De dormir muito cedo Então Realmente A olheira Era uma coisa E eu tenho pessoas Na minha família Que tem olheira Mas depois Eu comecei a ficar Maduro Já não era tão boemia E tal Mas foi desaparecendo E tem muita gente Que acha que eu fiz Cirurgia Mas eu não fiz Hoje Se eu fizesse Que tem Não fiz Mas não fiz Olha Sérgio O tempo está te tratando Muito bem Está te tratando Como você merece Muito obrigado Pela entrevista Obrigada Tarek Obrigada Vilas Augusto Mas seu nome mesmo? Sim Obrigada a vocês em casa Nós voltamos na semana que vem Até lá Tchau Tchau